Que essa palavra fala muito ao nosso coração sobre dois homens, duas figuras, a qual outrora Paulo era perseguidor do cristianismo, ele era perseguidor do crente, ele perseguia o povo de Deus, né? Aleluia! Mas um grande dia ele teve um encontro com o Senhor, né? Aleluia! Na estrada de Damasco, ele poderia ir pela estrada de Damasco, né? Aleluia! Perseguindo o povo de Deus, e o que aconteceu? Ele caiu do cavalo, já caiu o céu, né? Sobre os olhos de Paulo, aleluia, vêm escamas, escamas, e ali ele procurou avistar, ver alguma coisa, e ele não enxergava mais nada Santo e poderoso! E ali Jesus perguntou, Saulo, falou com ele, Saulo, Saulo, por que tu me intercedes? Aleluia, Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! E ali ele passou a conhecer o Senhor Jesus Santo e poderoso! E ali ele voltou na casa de um homem, que lá ele ficaria curado, e ele ia ser escamas de pau, caiu nos olhos dele, tanto a espiritual como a material O que cresceu escama, né? Com certeza, né? Cresceu escama, ele ficou cego, né? Cego espiritual, ele já era Mas aí ele ficou também materialmente, né? Fisicamente Aleluia! Ele ficou cego Mas ali ele voltou a enxergar, aleluia! Glória a Deus! E quando ele voltou a enxergar, ele foi curado, ele já foi totalmente transformado Aleluia! E que é seguido? Aleluia! Virou? Perseguido! Aleluia! Louvado seja Deus, né? Aleluia! Aleluia! Ele agora era caça! Aleluia! Louvado e agradecido é o nome do Senhor! E nós sabemos que ali ele tinha um amor muito grande, pela pregação do Evangelho! Ele tinha um amor que ele dava! Aleluia! 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 Santo e poderoso! Santo e poderoso! O que ele dava a dele, aleluia! As maldades que ele fazia, ele perdeu em amor! Aleluia, anunciar Glória a Deus O Santo de Jesus, a programar O Santo Evangelho que salva, cura E liberta Ele passando ali Naquele lugar, naquela cidade Encontrou aquela jovem Aleluia, que tinha um espírito De adivinhação Aleluia Louvado seja Deus E quando a gente vê essas coisas O que vem sobre nós é vontade de orar É vontade de repreender É vontade de falar de Deus Aleluia, é vontade de dizer Que Deus quer libertar Que Deus cura, que Deus sabe Aleluia E ali aconteceu com Paulo A companhia de Silas E ali, aquela moça, aleluia Ela dava muito lucro para o seu dono A com adivinhações como tem hoje em dia Adivinhações Espírito, maligno, que isso não vem do Senhor Que isso faz mal a qualquer um Que foi isso que acabou o reinado Do rei Saul O rei Saul começou a procurar essas pessoas Aleluia Para adivinhar Aleluia Para adivinhar a sua mão no seio E tudo começou a dar errado Para o rei Saul Aleluia O Espírito Santo O Espírito de Deus Saiu da vida do rei Saul Aleluia E ali o rei Saul começou a ficar maluco Aleluia Aleluia Quantos demônios existiam na vida dela É Deus Aleluia Aleluia É coisa ruim Ele vinha na vida daquela moça Aleluia Santo e poderoso Todo demônio Ele queria ir ao diante dele Ele queria ir ao lucro Queria ter uma vida boa Aleluia Ele era uma escrava Tanto do diabo Como escrava daquele homem Mas Paulo Não se conteve Aleluia Ô glória Paulo não se conteve Ele ordenou Que aquele espírito maligno Saísse daquela jovem E imediatamente Ela foi liberta Aleluia 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 E junto com o Paulo Mas que os dois andavam juntos E ali empreenderam Aleluia Aleluia A palavra de Deus Diz que ali ele foi levado Para o cárcere Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Está dizendo aqui a palavra Havendo-nos dado muita sorte Cadeu muito Lançaram-nos na prisão Ordenando ao carcereiro Que os guardasse com segurança Ele tendo recebido tal ordem Lançou no cárcere No interior E prendeu os pés E o tronco Não mexia nada Perto da meia-noite Paulo e Silas oravam E cantavam as hinos a Deus E os outros presos Escutavam De repente Houve um terremoto Tão grande Que o alicerce Da prisão Foram abalados Abrindo todas as cordas E foram soltas Correndo Glória a Deus Acordando ao carcereiro E vendo aberto As cordas da prisão Tirou a espada E quis se matar Pensando que os presos Tinha fugido Paulo foi e gritou Não te faça nenhum mal Todos nós estamos aqui O carcereiro pediu luz Saltou para dentro E todos Lá estava escuro O carcereiro pediu luz Uma tocha Estava no escuro Os pobres Saltou para dentro E todos Trêmulos Prostou diante De Paulo e Silas Então tirou para fora Dizendo Senhor Que é necessário Que eu faça Para me salvar Respondeu ele Creio no Senhor Jesus Cristo E será o salvo Tu e a tua Glória Aleluia Então lhe pegaram A palavra do Senhor E todos que estavam Em sua casa Tomando o carcereiro Consigo naquela mesma Hora da noite Lavou as feridas Então logo Batizando Ele Então logo Foi batizado Ele e todo Oi Seus Glória O carcereiro Levou a sua casa Põe a mesa E na sua crença E Deus E alegrou-se Com toda a sua casa Centro certinhas As autoridades Mandaram o soldado Dizendo Salta aquele homem Até aqui Aleluia